Fala meus brothers, eu sou o Johnny, galera, tô começando mais um vídeo de Rust aqui no canal, e ó, 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 tô pegando só as paradinhas aqui, ih, caraca, agora, ó, meu chato, tá estiloso agora, mano, aí, vai dando bobeira, vai dando bobeira, ó a excelência ali também, aqui, rapaz, deixa eu acender essa mão, ah, antes dava, antes ficava bugado, ó a excelência pelada com essa parada na cabeça, tá muito engraçado, tá igual um estuprador, olha aqui a pedra, velho, é, eu vou fazer um machadinho aqui, pra você, e galera, tô começando mais um vídeo de Rust, fala meu querido, que excelência, que excelência, fala pessoal, beleza? É o estuprador, mano, que loucura, velho, qual é que é esse cara do canal Indiru? Bom, e vamos embora, pra mais um vídeo, cara, faz da hora o item aqui, ó, que loucura, mano, aí, ó, no chão aí, o machado pra você, pô, tá no teu pé, tá aqui, ó, tá aqui, ó, só agachar aqui, ó, aqui, ó, no meu pézinho. O cara, em vez de pegar, o cara joga longe, mano. O cara, mostra essa educação, cara, do Rust, mano, que que é o que, mano? Espera aí, como é que eu pego essa porcaria? É só olhar pra ele e apertar o E. Beleza, peguei. Ó. Agora, vamos fazer a casa ali de zoeira, né? Ah, galera, eu já matei. Ah, tá. Já matei vários bichos aqui, já, bem louco mesmo, ó, vamos pegar madeira aqui, ó. Então, mano, essa casa de madeira aqui é meio vagabunda, né, mano? Ah, mas de boa. Eu volto pra gente desapropriar a casa de alguém. Não ligo, não. Cadê tu? Eu tô aqui na casa. Demorou. Demorou, também tô aqui. Ó, o ideal é ir a gente procurar pedra, né, velho? É, né, é... É pegar pedra e outra, tem que ocupar essa casa, porque essa casa tá zoada, né, mano? Olha, essa madeirona aqui. Ah, é uma porta, velho, isso aqui é uma porta. Aonde você tá? Atrás da casa, na pedra aqui, ó. Aqui, ó. Atrás da... Ah, tá, isso aí o cara colocou aí, sei lá, mano, coisa louca. Ah, é tipo uma porta, tá ligado? Ó, bonito, hein. Tá. Você quer procurar uma casa pra gente desapropriar de novo? Quebrou meu machadinho, cara. Que bosta. Mas é animal, né, cara? Ah, o cara jogou outro machado. Tá fudido, tá fudido, tá fudido. Vamos procurar outra casa. Eu botei aquela ali só pra te proteger, só. Quando você caiu. Pra não ficar, né, tão peladão assim. Sim. Vamos lá, então. Ó, já vi pedra pra cá. Ó, o cara onde começou a fazer a casa dele, mano. Que loucura, né? Ó, tem uma workbench ali, ó. Acho que agora a gente não vai... Cara, como o cara vai subir, não sei. Vai pulando a pedra, mano. Ah, é? Pode crer. Olha isso, cara. Que loucura. Tá desapropriado, hein? Tá, ó, ó. Subi. Tu tem a moral de subir aí? Não, acho que não sei. Vamos tentar aqui. Vai rodeando aí que você sobe. Ó, ó. Subi. Tem dois baús aqui, mano. Tá vazio. Aí, ó. Vamos ver como é que eu vou subir aqui agora. Vou rodeando. Você tem que ir rodeando aí. Fazendo parkour mesmo. Puta, acho que eu quebrei a perna. Não, pera aí. Não, pelo amor de Deus. Aí. Vai ser morar numa casa que pra chegar é um... Ué. Mas do mesmo jeito que é ruim pra gente, é ruim pros outros, né? Não, não vou fazer aqui não, ué. Agora que eu subi aqui, mano. Vou fazer aqui não que vai dar ruim. Agora que eu subi, pô. Vai dar ruim. Não? Tem material, pelo menos? Tem pouca coisa. Aqui é bom... Ó, já vi pedra já, ó. É pra ir direto aqui, ó. Direto que a gente acha pedra. Aqui já até estouraram o cara. Ai, cara. Quase que eu quebrei a perna. Cuidado, hein? Não é de descer. E o indireto aqui, ó. Olha a pedra. Mano, eu acho que tem airdrop nesse servidor de quinze, quinze minutos, cara. Olha lá o airdrop ali, ó. É. Que loucura, mano. Ó, o out aqui eu tô conseguindo fazer, ó. Dou o out, ó. Opa, a viadinha aqui, ó. Pega, pega ele, pega ele. É bom pra caralho. Ai, peguei. Me dá um tecido e animal fat, maldito. Eu tenho bastante tecido aqui. Tem duzentos, viu? Sério? Dá isso tudo? Animal fat também. Ué, eu matei dois cavalos e um porco, mano. Os cavalos estão dando até carne de lobo. É o bichão mesmo, velho. É, os cavalos aqui não tem miséria, não, mano. Tá achando o quê? Cara, o bom desse servidor é que a gente pega muito recurso. Então, rapidinho a gente faz uma casa boa, sacou? Ah, sim. Olha, eu acho que tem um bom lugar pra fazer, cara. Tem árvore, tem spawn de pedra e tem animal. Ó, tô vendo uma pedra ali na pedra. Vou pegar ela, peraí. Demorou, demorou. Demorou, demorou. Não bate com machado, não. Eu acho que você já consegue fazer... Acho que você já consegue fazer piquex, já. Deixa eu ver. Pior. Consegue? E a estante aqui, você clica e já faz, cara. Aham, da hora. Então, mano, fazer uma casa aqui mesmo. Vida louca, hein. A neve mesmo, né? É, não vou me esconder de ninguém, não, mano. Que é loucura. O cara veio aqui eu meter bala mesmo. Ah, mano. Olha, eu acho que... Estourar a base, estoura. Pode ser, pode ser, não tem problema, não. Eu acho que eu tô vendo outra pedra lá em cima. Ah, é aqui mesmo, mano. Aqui é o lugar. Vamos aí mesmo. É, aqui é bichão, quer ver? Deixa eu ver se já dá pra fazer fornece. Ok, fire, blá, blá, blá. Eu não lembro direito onde que as paradas. Tá aqui na neve, né? Ah, tá aqui. Tô, tô. Tô do lado da árvore. Vou até pegar uma... Ué, mano. Cadê a fornece dessa bodega? Ah, tá aqui, ó. Já posso fazer, ó. Pimba, já fez. Nossa, já, mano. Nossa, mano. Pega bastante madeira aí. E aí, tá, a gente tá feito. Tô pegando madeira pra caralho aqui, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Achei uma pedra ali na frente também já. Ah, lá. Descendo aqui tem pedra também, ó. Ó, tem uma pedra bem aqui, galera, ó. Desce, desce, desce pra pra praia. Desce pra pra praia. Não, mano. Eu tô aqui na neve pegando pedra. Ah, tá beleza. Pera aí. Deixa eu subir. Não era pedra, não era a pedra de quebrar, não. Era uma pedra boba, mano. Então, vamos escolher um lugar aqui. Vai, mano. Vai, mano. Na cara da coragem, mano. Meteu uma casa vida louca aqui, ó. Já tenho pedra pra caralho aqui já, velho. Fazer uma casa, torre... Uma pancada de... Andares. De andar, é. Fazer uma casa, torre, mano. Deixa eu ver se consigo fazer aqui, ó. Vai ficar louca, loucura aqui, ó. Ah, aqui acabaram as pedras. Tá aqui. Tá aqui, ó, Fudeixo. Fudeixo. Aí, uma Fudeixo aqui. Ah, mas não tá querendo encaixar uma na outra, não. Aí ferrou. Aí, aí Fudeixo mesmo. Aquilo ali é uma pedra que tava pra pegar, cara? Deixa eu ver. Cara, que loucura, mano. Mas como assim? O quê? Uma Fudeixo não encaixou na outra aqui. Será que... Ahn? Ó, aqui ali, se não me engano, é uma pedra pra pegar. Não é não? Não, ela engana às vezes. É, João. Não, pedra solta. Não deu não, mano. Pera aí. Metaori. Ah, mano. Fazer a torre de babel. Hein? Eu tinha nascido aqui. Ah, então. A gente vai ficar igual os caras aqui, rapaz. Só matando quem nasce, tá ligado? Aham. Nossa, cara. Olha o tanto de casa que tem aqui, mano. Desistiu da casa ali ou... É, não deu pra colocar uma... Não deu pra colocar uma Deck Foundation na outra, não. Ahn. Tem que colar duas Deck Foundation, senão não rola. Cadê você? Tô aqui debaixo da Deck Foundation. Olha um cara morto ali. Pega ele. Faz a carne dele. Beleza. Eu vou começar a levantar a torre de babel. Will. Ah, o cara tava só com tocha. Eu vou até pegar a tocha dele. Não, não. Faz o seguinte. Não mata ele, não. Só deixa ele sem pedra. Sem nada. Não, vou matar ele. Eu quero carne. É. Ah, é. Pega o animal fat, lá as paradas tudo. Olha. Olha. Beleza. Olha. Deixa eu fazer upgrades aqui. O cara girando. Olha. Tô com medo de a gente ter pouca pedra, mano. Eu tenho pedra pra caramba aqui, viu? É, cara. Olha o olho do cara saindo pra fora, mano. Sério? Que nojo, cara. Loucura, mano. Caraca, maluco. Ah. Pois é. Ah, mano. Bugou. Bugou o quê? Você ou o cara? A vida do cara não para mais de descer. Que loucura. Mas não para. A sua? A dele? Ah, tá. Cadê você, velho? Tô nas pedras aqui, ó. Mais uma pedra solta aqui, ó. Sabe pra onde a gente tava aí? Tava a foundation quando eu terminei? Então, siga no indireto aí. Ah, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Fiz até uma escadinha, mano. Olha que coisa linda, mano. O cara é muito construtor, cara. Você é muito construtor, mano. O Johnny construtor, mano. Johnny o construtor. Aí. E acabou a minha pedra, tá? Acho que eu tenho mais aqui, peraí. Pelo menos de madeirinha eu vou fazer. Aqui, ó. Abre a porta, mariquinha. Ô, louco, mas tem umas bases do lado aí, pô. Ah, vamos estourar tudo, mano. Tá achando o quê? Aqui, mano. Entra aqui, entra aqui. Cadê? Estourar essa porra toda aí, mano. Aqui, ó. Duas mil e quentas pedras tem aqui, ó. Meu Deus, cara. Maneiro também, ó. Essa pedra que você queria. Tá tudo aí. Vamos construir essa bodega aqui, ó. Vê se eu consigo achar... Vê se eu consigo achar mais... Mais madeira, mano. Ó, mais pedra. Peraí, mano. Eu vou ver se tem como fazer cama já. Já deve ter, cara. Já deve ter. Small wooden sign. Onde é que é a cama aqui que eu não sei? Também não sei, cara. Vai dar o tab aí. Eu não decorei ainda. Ah, traps. Já construiu aquele armário de permissão, não? Ainda não. Vou colocar mais alto, né, mano? Sleeping bag. Bota 100 madeiras pra eu fazer sleeping bag. Dei tudo pra você, né? Peraí, eu vou te dar madeira então, mano. Peraí. Botar um chão aqui. Essa madeira que você queria, ahn? Aí. Cara, antigamente no Rust, cara... Você ia... Você ia, tipo... Colocava um negócio. Igual o chão. Acabei de colocar o chão. Aí você ia andar nele... Ele... Você passava direto, sacou? Sim. Era muito bugado, né, velho? Porra, essa casa ficou uma bosta, cara. Sem zoeira. Já achei a casa. Fez uma puta de uma torre, né? Fez uma puta de uma torre, mas ficou uma bosta. Eu não sei se... Eu tô sem madeira, não dá pra testar. Mas eu tenho que esticar um pouquinho a casa... Ó, o cara fez uma bandeira da Argentina ali, velho. Ah, vai ser a primeira que eu vou explodir. Zoeira, mano. Tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Peraí. Tô chegando em casa, hein? Eu tô vendo a cidade aqui, mano. Que loucura, velho. Caraca, velho. Tem que agachar pra passar nas portas aí. Ó, eu tô chegando aqui em casa, ó. Ó, tô até com um revólver aqui, mano. Vai zoando. Vai zoando, mano. Chegar aí. Ah, eu cheguei em casa. Devo estar com mais de... Ó a minha arma aqui, ó. Ó o cara, mano. Porra, para, para, para. Aqui dá uma print screen da hora, mano. Peraí, peraí, peraí. Ó, tem um cara morto lá embaixo. Não, ele deve estar dormindo, velho. Caraca, como é que eu sumo com isso daqui? Ah, velho. Eu queria sumir com a ferramenta da mão. Aí. Caraca, deixa eu esconder o HUD aqui. Tira uma pra mim também, por favor. Tá, seu tiro desse lado. Diferente, né? Pra não ficar igual. É, peraí. Aí, ó. Olha pra trás, olha pra trás. Olha pra trás, pô. Olha pra mim. Pronto. Os caras tiraram a dor de foto, mano. Mano. O cara tá dormindo lá e acabou de nascer, mano. É, eu quase dei um tiro nele lá já. O cara quer dar dor pra tirar em alguém, mano. É, tá ligado que essa casa aqui tá meio porcaria, né, velho? Tô ligado. Se bem que a gente pode botar fornece, já sente que a gente vai botar fornece já. Vai, sobe aí. Ó o cara, ó o cara como é que tá subindo a escada, mano. Dá uns pulinhos, cara. Que vai mais rápido. Ai, caralho, mano. Casa alta da porra, velho. Não, a porta tá fechando a minha cara aqui, mano. É que você tá demorando a subir, porra. Ó, o que a gente pode fazer? A gente pode deixar a porta fechar, aí depois você vem aqui, ó, e coloca a cama aqui embaixo, ó. Aí, ó. Ó, ó. Calma, moleque. Vai funcionar, vai funcionar. Vai funcionar. Embaixo da escada. Você vai botar o fornece. Peraí que eu tô preso. Eita, eu me prendi. Não, não é possível, cara. Peraí, peraí. Não é possível, não é possível, não é possível. Dá um control, control. Aí, aí. Ih, caralho. Acho que deu merda, hein. Acho que meio que deu ruim. Mano, eu vou craftar um wood storage box aqui pra guardar algumas coisas, que tá foda. Aí. Ó, vai, 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 vai. Ah, mano. Tem um pedacinho de... Eu tô bugado. É, não funcionou não, velho. Quebrar essa porra aqui, caralho. Pronto, agora você não desce. Quebra aí. A gente tá ostentando aqui, mano. Agora você não desce. Falou. Ai. Ai, consegui botar a porta. Conseguiu? Consegui. Então, vai ter que tentar botar a cama aqui, mano. Ah, então já era, pô. Tentar botar a cama aqui. Peraí. Aí. É, aí eu não consigo, não. Cama do amor. Consegui, 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 consegui. Peraí. Consegui atravessado, mano. Não, não tem problema. A cama tá toda azul, mano. Pois é, era pra tá azul. Peraí, cadê? Peraí, deixa eu passar aqui, mano. Peraí, deixa eu passar aqui que isso não vai dar ruim, mano. Vai. Peraí que a porta tá me empurrando aqui. Tem um baú. Nossa, cara. Mas que desgreto isso aqui, hein. Tá, mas aí, tipo, eu tenho como... É, então eu acho que tu nasce aí, né? Só colocar no chão e pronto. É. Teoricamente é, né? É, mas o metal aqui demora queimar, viu, filho? Não, de boa. Tem mais madeira aí? Tem pouquíssima madeira. 700 de madeira. Você precisa de quantas? Toma tudo aqui. Entendeu? Não, não precisa de nada. Tô perguntando. Ah, tá. A gente vai ter que descer pra fazer. Mano, olha o meu capacete, mano. Cadê? Traz do C. Ah, esse capacete aí é pra você ir na cidade, lá da radiação, mano. Pois é, eu tenho o blueprint dele, velho. Isso aí é da hora, velho. Tem o blueprint dele lá. Tinha, porque eu aprendi. Ah! Beleza? Eu aprendi, mano. Pera aí. Dá no mesmo também, a gente joga junto, porra. É, velho? Claro. Deixa eu abrir a porta aqui. Não, vou ter que botar... Deixa eu tentar colocar aqui. Fica escuro pra caralho aqui, velho. Muito escuro, velho. Ainda nem pra você ver as paradas. Não, deixa eu tentar lá no último andar mesmo, mano. Abre essa bodega, velho. Vai lá, vai lá. A gente bota tudo de metal aqui, velho. Quero ver o cara vindo. Pode apresentar esses blueprint aqui, velho, velho. Tentar colocar essa bodega aqui. Tá arriscado a gente andar pra trás aqui e cair, mano. Aí. Não tem como colocar a chave nessa porta aqui, não? Não, vou esperar pra gente colocar já o digital, tá ligado? Sim. Caraca, mas tá de boa, mano. Tá maneiro. Eu tô morrendo, eu tô morrendo. Faz uma fogueira aí, mano. Pera aí, pera, pera. Imagina, velho. Aparece um cara assim. Ei, rapaziada, beleza? Trocar as ideias aí. Tá fazendo fogueira? Já fiz. Cadê? Tô botando carne nela, mano. O louco, mano. Aí. Ai, ai. Nasce um peladinho, sobe aqui. Aí, galera, beleza? Toma bala até... Tem bastante carne também aqui, ó. Toma bala até o sol raiar. Mano, você tem botinha? Eu acho que eu tenho botinha. Tem, tem, tem. É o kit completo, mano. Trabalhador profissional. Deixa eu ver se eu consigo botar uma escada aqui. Eu acho que não, mas... Vamos lá, né? Cara, eu tenho bone fragments pra caramba, velho. Mas a carne não cozinha não, velho? Que loucura. Demora. O ruim da torre é isso, ó. A gente não vai... Ó, não vai conseguir construir mais... Além de dois cômodos, cara. Tá de boa. A cada cômodo a gente vai construir uma coisa, sacou? A gente vai ver outra base em algum lugar. Sim, esse aqui é só pra... Só pra ver a galera ali matar. Eu devia ter feito 4x4. 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 Eu devia ter feito 5x4.